Olha aí o carro do comandante do policiamento da capital do estado do Piauí chegando aqui na central de flagrantes, olha só Coronel Alberto vem nesse carro com certeza, olha aí, olha aí Coronel Alberto, comandante do policiamento da capital, chega aqui na central Coronel, quando o senhor vem à central, sempre é uma ação policial, nesse momento o senhor está com que ação? Nós estávamos fazendo ronda ali na caminhada, da Marechal e Raul Lopes E uma pessoa na bicicleta assaltou, tomou de assalto um celular De uma criança que estava indo para o colégio Então, os populares fizeram a identificação, acionaram a polícia E o bike patrulhamento, policiamento com bicicleta, fez uma perseguição e conseguiu pegar ele no mato Nós vamos tentar ver o que ele diz, olha ele aí Ele estava nessa bicicleta e fazendo assaltos, portanto, ali onde se faz caminhada Vamos ver, amigo, o que você tem a dizer dessa ação? Nada não, Antônio Alberto, nada não Tem nada a dizer? Não, não, Antônio Alberto Tem nada a dizer? Não, não, me arrependo só Pronto, está arrependido? Estou demais É a primeira vez que você vem à polícia, se envolve com a polícia? A segunda? A primeira vez o que foi? A primeira foi só me confundiram, me pegaram por engano Mas como é que você diz arrependido se você é a segunda vez? A gente se arrependida na primeira? A primeira vez que eu estou fazendo, a segunda vez, porque a primeira foi por engano Você mora onde? Parque Alvorá, Terezinha A vítima não quer ser identificada, ela vai falar, mas não vamos mostrar o seu rosto Ela pediu e nós vamos, claro, fazer o pedido dela, mas ela vai conversar Como é que foi que tudo aconteceu? Eu estava vindo da escola, eu e meus três irmãos Ele vinha e falou no celular, chamando o amigo dele Aí ele deu a volta já com o amigo dele Aí na esquina ele me abordou Ele disse, passa o celular, que eu já vi que você estava com o celular Aí o meu irmão foi para cima dele Aí como ele foi para cima do meu irmão Mostrou alguma arma? Não, não, ele não estava com arma Por isso que o meu irmão foi para cima dele Aí ele saiu da bicicleta e foi querer bater no meu irmão Aí como eu não queria que ele batesse no meu irmão, eu entreguei o celular para ele Aí ele saiu da bicicleta e foi para cima do meu irmão